no rio seco olha essa pedrona um cascão ali uhul bora ver o que tem nesse rio cheio de pedronas quantas pedronas ui, olha os buracos só de pensar que aqui enche de de água, né, quando tá olha lá, ó pedrinhas, olha lá, pedrinhas pra gente limpar é mesmo um garimpeiro aí perdido, ó perdido eu achei olha aí uma bolinha olha o tanto de granadinha no meio o ar sai de bastante vamos ver o que que nós achamos bolinhas de d'água, é outro rio agora é outro lugar que a gente tem deixa eu mostrar o buraco depois aí o buraco vai ser mais pro moço ó pra ver dá um zoom ó buraco que também é né pedrinhas dá um pretinho ali pretinho olha granadas olha aqui que vermelhinha dá um zoom nela pra vocês verem ó olha que linda ó a bambu ó ó que linda grandinha vermelha e aí buracão fundo o povo limpou aí um pouco limpou aqui também né ó olha e aqui tem bastante hein só os buracos eles não param nossa aí ó eles não pegam tudo não né porque atrás é do diamante mesmo ó a bolinha a bolinha tá aqui ó legal né um monte de vermelhinhas olha esse lugar olha ali a gente tava ali ó tomando banho ali é gostoso ali ó prainha agora vamos limpar o caldeirão olha a gente tô tirando a rastra melhor lá do fundo essa aqui é a mais importante a mais importante aí gurizinha ó a cara cheia de terra manteira se passear vamos passear a cara cheia de areia vai lá nadar vai tira 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 tá muito prensado tá bem prensado né tira 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 ali tem uma quedinha de água uma garimpeira ali ou pescadora limpou tudo gente, agora vamos lavar no vôo aqui você vai tirar também? bolona aí né bolona um ovo vamos lavar aqui aqui ó vamos onde tem aguinha para você lavar ali? ali na beirada lá, arraso agora que bora pelo menos está um ventinho bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha aqui na cima gira, 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 gira vamos ver? olha aqui ó isso aqui nossa que pedra bonita né? então rolada rolada bem lisinha lisinha só faltou o polimento faltou o bril aqui agora está gostoso que agora o sol deu uma baixada pretona né? pode ser é é nada nada é é é mesmo é é é é bem pretona né? olha olha a formação dessa quadrada é é aí ó aí ó olha verde berilo provavelmente um berilo provável provável jumento isso aqui temelina outra temelina coração aí essa é gema citrina temelinha vamos lá virar aí coloca aí aqui ó olha olha o trem pra ver mais uma turmalinha aqui olha olha esse daí aqui ó ó esse aqui é sedoso nossa é diferente ali ó nossa olha aqui ó olha não conta aqui ó tudo aí não pega essa daqui ó né pega a visão pega a visão pega a visão pega aqui amor puxa aqui não vai cair tudo minhas pedrinhas isso olha agora sim cadê olha aqui olha olha não vai cair não vai cair que legal essa aqui arranjadinha olha perde ela você passou e não pegou nossa que legal olha que legal que legal deixa eu virar agora vou lavar agora vou lavar agora a pequenininha olha esse aqui afumei ó o mesinho é que legal você veio agora limpar a Bria olha branquinho agora é o pequitinho que pode ter vai virar aqui também vem 주� DIEMADUÁ eu deve dizer olha 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 Obrigado.